Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crochê GM. Hoje eu trago esse macaquinho pra ensinar pra vocês, gente, olha que fofura que ele fica. Então, se vocês já estão gostando, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, compartilha e vamos pro passo a passo. Vou usar essas duas cores, agulha de 2.0mm, essa é uma linha de algodão e essa é uma linha de lã, ok, gente? Então, vou iniciar com essa linha de lã na cor marrom, vamos fazer o anel mágico e vamos fazer seis pontos baixos. Feito seis pontos baixos, fecho o círculo. Vou iniciando a minha segunda carreira com dois pontos baixos para cada ponto de base. Vou fazer a minha carreira toda com aumento, dois pontos baixos em cada pontinho, vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizada a segunda carreira, vamos iniciar a terceira carreira fazendo um ponto baixo, no próximo ponto um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Vou seguir até o final da carreira com um ponto baixo e um aumento e aqui eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizada a minha terceira carreira, agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Não vamos mais fazer aumento, eu vou seguindo ponto sobre ponto e já volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui de ponto sobre ponto. Prontinho, gente, olha, eu fiz aqui cinco carreiras de ponto sobre ponto. De início, eu fiz três carreiras com aumento, fiquei no total aqui de oito carreiras, ok? Agora, a gente vai fazer diminuição, vamos fazer um ponto baixo. Próximo pontinho, vamos fazer uma diminuição. Repito, um ponto baixo. Próximo ponto, uma diminuição. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto aqui, gente, eu vou colocar o enchimento e vou continuar fechando a minha pecinha, ok? Retornando aqui, olha, eu fiz a minha carreira, apenas uma carreira com diminuição aqui, com um ponto baixo e uma diminuição. Agora, eu vou colocar o enchimento. Coloquei o enchimento, agora eu vou fazer novamente. Uma carreira aqui com um ponto baixo, no próximo ponto, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Então, eu vou fazer até o final da carreira, quando eu finalizar aqui, eu volto e eu vou cortar já a linha que eu vou finalizar a minha pecinha. Olha, finalizei, já cortei o fio, deixei um pedaço. Não precisa fechar todo, gente, aqui a gente vai costurar a cabeça do nosso macaquinho, ok? Então, não precisa fechar todo aqui. Então, esse vai ser o corpinho do nosso macaquinho. Então, gente, eu vou ensinar pra vocês agora a cabeça. A gente vai iniciar com essa cor bege, a gente vai usar as duas cores. Primeiro, a gente vai fazer com essa, que a gente vai fazer a carinha do nosso macaquinho, tá? Então, vamos começar fazendo o anel mágico e vamos fazer seis pontos baixos. Feito os seis pontos baixos, fecho o círculo e vou iniciar a segunda carreira fazendo dois pontos baixos para cada ponto. Cada ponto eu vou fazer dois pontos baixos até o final da carreira e aqui eu vou ficar com doze pontos baixos. Feita a segunda carreira, vamos iniciar a nossa terceira carreira. Vamos fazer um ponto baixo, no próximo ponto vamos fazer um aumento. Repito, um ponto baixo, próximo ponto um aumento. Finalizando a minha terceira carreira, vamos fazer a nossa quarta carreira. Fazendo dois pontos baixos, um para cada ponto, dois pontinhos, no terceiro faço um aumento. Repito novamente, dois pontos baixos, um para cada ponto. No terceiro ponto, um aumento. Vou seguindo até o final da carreira e aqui eu vou ficar com vinte e quatro pontos baixos. Terminei a minha quarta carreira com aumento, agora a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Não vamos fazer mais aumento. Vamos fazer até o final da carreira, uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumento. Quando eu finalizar a minha carreira eu volto aqui com vocês. Então, gente, eu finalizei aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. Eu fiquei no total de cinco carreiras. Fiz quatro carreiras de início com aumento e fiz uma carreira de ponto sobre ponto. Então, gente, esse vai ser o rostinho do nosso macaquinho. Dependendo da linha de vocês ou do ponto, vocês veem o tamanho que vai ficar a carinha. Pra vocês deixarem do tamanho que vocês quiserem, tá? Então, ou vocês aumentam ou diminuem a carreira pra deixar do tamanho que vocês querem, tá? Então, agora a gente vai trocar de cor e eu vou usar o lado avesso dessa pecinha. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto também aqui com a cor marrom. Ó, vamos fazendo ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer agora um detalhe aqui, ó, no rostinho. Vamos fazer na segunda carreira aqui, vamos fazer dois pontos baixos aqui no mesmo espaço. Ó, na segunda carreira aqui. Agora a gente segue normal, fazendo ponto sobre ponto na primeira carreira aqui, tá? Então, vamos seguindo fazendo ponto sobre ponto. E eu já volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui de ponto sobre ponto, ok? Olha aqui, gente, eu finalizei a minha carreira com ponto sobre ponto. Eu fiz aqui cinco carreiras de ponto sobre ponto na linha marrom. E coloquei o olhinho, esse olhinho é de 10 milímetro. Então, eu coloquei ele entre a terceira e a quarta carreira. Agora a gente aqui vai fazer diminuição. Vamos fazer dois pontos baixos, um em cada ponto. No terceiro ponto faço uma diminuição. Dois pontos baixos, um em cada ponto. No terceiro ponto, uma diminuição. Quando eu finalizar a minha carreira, eu volto aqui com vocês e eu vou ficar aqui com 18 pontos baixos. Aqui, gente, terminando a minha carreira com diminuição, agora a gente vai colocar o enchimento pra gente continuar fechando. Então, vamos continuar fechando aqui. Vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Vamos fazendo assim até fechar a nossa pecinha, fazendo um ponto baixo e uma diminuição, ok? Se sobrar um espacinho, a gente termina de fechar na agulha de costura, ok? Olha, gente, aqui eu fui fazendo um ponto baixo e uma diminuição até fechar a cabeça do nosso macaquinho. Agora eu vou terminar de fechar aqui com a agulha de costura, pegando só as argolinhas de cima. Pronto, essa vai ser a cabeça do nosso macaquinho, ok? Agora eu vou ensinar pra vocês os bracinhos. Vamos fazer um anel mágico e vamos fazer seis pontos baixos. Fiz os seis pontos baixos, fecho o círculo e vou fazer agora ponto sobre ponto. Vou continuar com os meus seis pontos baixos. A nossa segunda carreira. Vamos fazendo ponto sobre ponto. E eu já volto aqui com vocês, quando eu finalizo a minha carreira. Finalizei a minha segunda carreira com seis pontos baixos, agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Continuando com seis pontos baixos. Finalizar eu vou. Finalizei aqui, gente, a terceira carreira com ponto sobre ponto. Continuando aqui com seis pontos baixos, agora a gente vai trocar a cor. Vamos usar a cor marrom agora pra fazer os bracinhos. Vamos fazendo ponto sobre ponto novamente aqui. A gente vai seguindo fazendo ponto sobre ponto. E eu volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu vou fazer de ponto sobre ponto. Olha, gente, eu finalizei o bracinho. Fiz toda com seis pontos baixos. Ó. Então, eu fiz, ó. Três carreiras com a cor bege e quatro carreiras com a cor marrom, tá? Então, gente, vocês vão ter que fazer duas peças dessa pros bracinhos. Com quatro carreiras na cor marrom. E os pezinhos eu fiz igual também, olha. Só que eu fiz uma carreira a menos aqui na cor marrom. Eu continuei com as três carreirinhas aqui, ó, na cor bege. Como nos bracinhos. Só na linha marrom que eu fiz apenas três carreiras. Então, nos bracinhos vai ser quatro carreiras na cor marrom. E as perninhas, três carreiras na cor marrom, ok? Então, vai ser só uma carreira a menos, ok? Então, vocês fazem duas peças pros bracinhos e duas peças pras perninhas, ok? Agora, gente, eu vou ensinar pra vocês a orelhinha do macaquinho. Então, vamos fazer o anel mágico e vamos fazer seis pontos baixos. Feito seis pontos baixos, fecho o círculo. Vou iniciando a minha segunda carreira com dois pontos baixos para cada ponto de base. Vou fazer a minha carreira toda com aumento. Dois pontos baixos em cada pontinho, vou ficar com doze pontos baixos. Feita a minha segunda carreira com doze pontos baixos, agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Não vou mais fazer aumento. E aqui eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto, ok? Vou ficar no total aqui de quatro carreiras. Olha aqui, eu terminei a orelhinha, fiquei no total aqui de quatro carreiras. Fiz duas carreiras de ponto sobre ponto. Continuei com os doze pontos baixos da minha segunda carreira. Então, vocês repetem esse passo a passo pra fazer mais uma peça, que vai ser as orelhinhas do nosso macaquinho, ok? Olha, agora peguei aquela cor bege e vou ensinar pra vocês aquela parte da orelha, aquela parte que fica no meio da orelha. Então, a gente vai fazer o anel mágico e vamos fazer seis pontos baixos. Olha, fechei o círculo. Eu não vou fazer a emenda aqui não, tá, gente? Eu não vou fazer a junção aqui não. Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui ponto sobre ponto. Pronto, olha, vai ficar assim. A gente vai costurar aqui, ó, bem no meio da orelha, tá? Agora, eu vou deixar um pedaço do fio aqui pra mim costurar. E vocês repetem esse passo a passo pra fazer mais uma peça pra outra orelha, ok? E depois a gente vai costurar aqui. Peguei o fio bege novamente, eu vou ensinar agora pra vocês o focinho. Vamos fazer cinco pontos na correntinha. Agora, aqui, ó, vou pular o primeiro pontinho, vou no segundo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo sobre a minha correntinha aqui. Até o final. Chegando aqui no último pontinho, ó, eu fiquei com três pontos baixos. No cantinho aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Agora, eu vou aqui pro outro lado já, ó. E vou fazer os meus três pontos baixos aqui novamente. Aqui ficou dois pontinhos, igual aqui do outro lado. Então, aqui ficou um pontinho no cantinho que eu fiz de início. E a gente vai fazer mais um ponto junto dele. Fiquei com dois pontos aqui no cantinho também, como aqui. Agora, aqui, eu vou subir. Ó, no cantinho aqui, eu vou fazer dois pontos baixos novamente. E vou seguir agora aqui, ó, ponto sobre ponto. Cheguei no cantinho aqui, eu vou fazer mais dois pontos baixos. No outro cantinho aqui, mais dois pontos baixos. Fiquei com quatro pontinhos aqui, ó. Dois aqui do lado e dois aqui do outro lado. Ok? Agora, eu vou fazendo ponto sobre ponto. E aqui, por último, eu vou fazer os meus dois pontos baixos aqui nesse canto. No início, eu só fiz aqui nesse cantinho. Olha, agora, a gente vai fazer mais uma carreira. Vamos fazer aqui no meio um ponto, ó. Um pontinho. Vamos aqui no cantinho fazer dois pontos baixos no mesmo espaço também, ó. Dois pontinhos. Agora, eu vou seguindo ponto sobre ponto. Ó, chegando aqui no cantinho novamente, onde eu fiz os meus dois pontos baixos, eu vou fazer mais dois pontos baixos. No pontinho aqui do meio, faço um ponto baixo. No outro canto, dois pontos baixos juntos. Vou seguindo ponto sobre ponto. Cheguei no cantinho aqui, eu vou fazer os meus dois pontos baixos novamente. Ó, agora, a gente vai seguindo, fazendo ponto sobre ponto. Então, como vocês podem ver aqui, eu fiz três carreiras de um lado e três carreiras do outro lado também aqui, tá? Então, agora, a gente vai fazendo ponto sobre ponto. E eu já volto pra falar pra vocês quantas carreiras eu vou fazer aqui de ponto sobre ponto, ok? Olha, gente, eu finalizei aqui o focinho. Eu fiz apenas duas carreiras de ponto sobre ponto ao redor da nossa pecinha. Então, eu fiquei aqui no total de cinco carreiras, ok? Então, esse vai ser o focinho do nosso macaquinho, ok? Olha, gente, pro rabinho, a gente vai fazer aqui, ó, quinze pontos na correntinha. E a gente vai fazendo pelo primeiro pontinho, vamos no segundo. E vamos fazendo ponto baixo sobre a nossa correntinha. Então, eu vou fazer até o final da carreira, já já eu mostro pra vocês. Esse vai ser o rabinho do nosso macaquinho, ok? Então, já deixei um pedaço do fio também pra me costurar. Já tô com minhas pecinhas prontas, agora vamos começar a montar. Vamos começar a montar essa pecinha aqui na orelha, ó. Vamos colocar outra pecinha aqui na outra orelha, vou mostrar pra vocês. Pronto, vai ficar assim, ó, as orelhinhas. Agora a gente vai montar. Primeiro, vamos costurar o corpinho na cabeça. Pronto, vai ficar assim, ó, as orelhinhas. Agora vamos costurar os bracinhos. Eu tô lembrando que os bracinhos é maior que as perninhas, então vai ser as pecinhas maior. Ó. Pronto, vai ficar assim, ó. Tchau. Vamos costurar as perninhas. Vocês podem estar colocando ele em pézinho, costurando aqui embaixo, ou costurando aqui do lado, pra ele ficar sentado. Então, eu vou costurar ele sentado. Tchau. 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 Agora, vamos costurar as orelhas, colocando bem do lado da cabeça. Tchau. 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 E assim ficou o meu macaquinho, gente. Olha que fofo. E vocês gostaram? Se gostaram, deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Compartilha. E tchau. Fica com Deus. Tchau.